E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World com algumas notícias do site deles aqui atualizadas. Apesar de hoje ser 16 de 1, essas informações aqui são do dia 11 de janeiro, mas bora lá, dá uma clicada aqui no site oficial do DCS World, projetos não aéreos em 2019. Beleza, vamos dar um zoom aqui. Na semana passada discutimos os muitos projetos de aeronaves que estarão em desenvolvimento em 2019. Aquele vídeo que eu coloquei semana passada, se não me engano. Hoje vamos analisar alguns dos projetos não aéreos. Como notado na semana passada, não podemos prometer que todos serão lançados em 2019, mas todos estarão sob desenvolvimento focado. Eu não vou ler toda a matéria aqui, senão o vídeo fica longo. Isso aqui é só para dar um aviso para vocês, para vocês acessarem o site aqui do DCS World. Navios, beleza. Vamos ver o que tem de navios aqui. É, porta-aviões Ninites. Ah, beleza. Eles vão pegar um porta-aviões e vão deixar ele... Deixa eu ver aqui. Embora tenhamos lançado o porta-aviões da classe Ninites, muito melhorado. Agradecemos, apesar do nosso dinheiro todo que colocamos nesse simulador, gratuito no momento da liberação do Hornet, também estamos trabalhando em um módulo de porta-aviões da classe Ninites. Esse projeto terá um nível incrível de detalhes, incluirá recursos como as estações LSO, Airbus, detalhes operacionais, modelagem detalhada do hangar, equipe no Convés, já não sei se vai dar muito certo, equipe do Convés animada, sala de briefing e controle de transportador. É, é lógico que isso aqui vai ser um módulo pago, né? Agora, se eles lançarem rápido e for uma coisa muito boa e um precinho, camarada, podemos ver, né? Vamos ver a próxima notícia. Comunicação de rádio. A maior tarefa de comunicação de rádio é do porta-aviões. Eles vão melhorar a parte de comunicações entre o porta-aviões e os pilotos dos F-18, né? Vamos ver o que mais. Ah, isso aqui talvez seja interessante. Novos mapas. Deixa eu ver aqui. Ó, a notícia depende. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. É, nossos parceiros estamos trabalhando em dois novos mapas. Ih, ia, ia. Pra mim não é muito bom, não. Mapas da Segunda Guerra Mundial. Um mapa da Síria, talvez seja interessante, porque ela é só deserta. E um mapa das Malvinas. Ah, já não sei nem tanto, né? Esse pessoal é foda. Fica mexendo nessas historinhas antigas, mas vamos ver, né? Mapa da Síria e o mapa das Ilhas Falcon, lá daquele conflito dos anos 80 entre a Argentina e o nosso querido da Inglaterra. Mas vamos ver o que esse mapa vai dar, né? Campanha dinâmica. É, vamos melhorar a campanha dinâmica. Pessoal, dá uma lida aí depois. Você vai acessar o site. Vou estar passando um pente fino aqui mais rápido. Só para o vídeo ficar pequeno. DCS World Online. Nas últimas semanas, consegui me disponibilizar software dedicado a serviços para um apunhado de servidores. Beleza. Eu não pratico DCS World Online, mas está aqui, pessoal. Informação quentinha. É só dar uma lida aí. E deixa eu ver aqui mais. Paralelamente a tudo isso, a equipe continuar... Opa, o que foi? Continuar trabalhando nos itens fundamentais do CS World, como inteligência artificial. Gostei. Área aérea e terrestre. Otimização de desempenho. Modelos de danos mais detalhados para todos os tipos de unidade. Implementação do Vulcão. Otimização aprimorada do VR. Aquilo cariz que ninguém tem, né? Pouquíssimos tem. E é isso aí, pessoal. Informações quentinhas aqui do DCS World. É só acessar o site deles lá e dar uma lida para ficar mais atualizado. Sobre o DCS World. De tudo aqui, essa aqui é uma informação boa, mas é obrigação, né? Pelo montante de dinheiro que a gente coloca nesse simulador. Infelizmente, campanha dinâmica, se comparado ao DCS, é complicado. Porque o Falcon BMS dá de show nessa campanha aqui do DCS, né? Esses dois mapas, já não sei nem tanto. São mapas da Segunda Guerra. Um é da Síria e outro das Ilhas Falcon, né? Tanto mapa para os caras mexerem, tem que mexer logo nesses dois, né? Vão dar uma melhorada nos rádios. Estão precisando, né? Se bem que essa parte aqui... O que foi, computador? Se bem que essa parte aqui entre F-18 e o porta-aviões nem tanto. Deveria melhorar os rádios em relação às bases aéreas. Mas vamos ver o que eles vão fazer. E o principal é sobre navio. Vamos modelar um porta-aviões NIT mais detalhado, né? É só acessar o site aqui do DCS Word e ver na parte de notícias que vocês vão ver. Valeu? Noticinha rápida, só para fechar a semana. Valeu, obrigado.